Hoje nós precisamos fazer três casas seguras, porque esses três monstros vão invadir a nossa casa. Primeiro esse robozinho pequenininho, depois esse enderman mutante, e por último essa mãozinha com olhos, que é um negócio bizarro. Só tem um problema, a gente não consegue abrir o baú das recompensas que estão aqui embaixo. Então pra isso a gente vai passar por um desafio no Roblox. E se a gente conseguir passar, a gente ganha. Se a gente não conseguir, a gente não ganha nada, porque todos os baús estão trancados com cadeado. Inclusive esse gigante aqui tem três cadeados. Viva amigo, eu espero que esse último aqui não seja mais difícil que os outros, porque são três cadeados. Então vamos lá galera, que agora a gente tem pouco tempo. Desafio do Roblox. E já estamos aqui no desafio do Roblox, e o desafio é o seguinte galera, é o desafio de desastres naturais. Como já dá pra ver lá na frente, já até começou. E parece que tá chovendo ácido. E pode acontecer qualquer um desastre natural, e a nossa meta é ficar vivo. Eu não sei se eu vou conseguir, K.R. A gente tem que conseguir, meu amigo, senão vai dar ruim. E parece que já começou, e a gente tá nesse mapa aqui, K.R. Eu não sei o que vai acontecer de desastre natural. Isso aqui tá parecendo uma vilinha com um negócio aqui de guardar água. E eu vou me escolher nessa casa aqui, moça. A maioria das coisas que você explica de lugar eu não entendo. Uma vilinha com um negócio de guardar água, isso me complica muito a minha cabeça. Isso é tipo um tanque, sabe, de caixa d'água, essas coisas. Ah, agora você conseguiu explicar. Eu tô no ponto mais alto do lugar aqui, e parece que vai chover, hein. Porque tá ficando com o céu nublado. É melhor eu descer. Eu não vou ficar aqui em cima não, viu. Ai, não! Eu já perdi, K.R. Eu não acredito, meu Deus do céu. É chuva de neve. Eu tenho que descer rápido. Ah, meu Deus, eu perdi. Não acredito, K.R. Se você não ganhar, a gente tá perdido. A gente não vai ganhar as ferramentas. Não, eu vou vencer. Eu vou ficar aqui na casinha. Onde eu falei que eu ia ficar. Aqui é seguro. Olha só, tem três pessoas aqui comigo. Então agora é só ficar quietinho aqui. Só que tem que tomar cuidado, porque as paredes congelam. O chão também. Ai, meu Deus do céu. Começou a nevar dentro da casa. E o mais legal é que daqui de cima eu não consigo ver onde o K.R. tá. Porque tá tudo cheio de neve. Na verdade, de neblina. Ih, a parede que já começou a cair. Eu acho que o teto também. Olha só, a parede tá caindo! Vou ficar aqui na frente desse negócio que parece um micro-ondas. Eu acho que isso aqui fica quentinho. É, tem um micro-ondas aí? Bom, parece. Se não for micro-ondas, eu vou televisão. E olha só isso. Tá caindo tudo aos pedaços. As árvores congelaram. A outra casa, ela desmontou. Meu Deus do céu. Parece que eu vim... Kair, você não vai acreditar que aconteceu aqui agora. O que que aconteceu? Quando eu tava mostrando... O telhado caiu e quase me amassou, moço. Ainda bem que não amassou, senão a gente vai ficar sem casa no Minecraft também. Vai nevasca passar logo. Eu quero vencer. Bom, parece que você conseguiu, K.R. Vencemos! Muito bom, Kair. Conseguimos. Quer dizer... Ah, conseguimos não, né? Eu não consegui. Quem conseguiu foi você. Parabéns, Kair. Você é muito bom. Muito obrigado. E como eu consegui vencer o desafio do Roblox, eu já ganhei a primeira chave. Boa! E a primeira chave é pra desbloquear o baú aqui do robô. Então deixa eu desbloquear pra gente ver já o que que tem ali dentro. Mas antes da gente ver o que tem ali dentro... Eu percebi aqui que você não deixou o like. Deixa o like aí. Ajuda a gente. Nem vai cair o seu dedo. Eu não sei porque você não deixa o like. Eu fico louco quando a galera não deixa o like, Kair. É, dá pra deixar louco mesmo. Mas agora que você já deixou o like. Bora, Kair. Pega aí. Vamos ver o que que tem nesse baúzinho. Olha só, ferramentas de diamante. Prótio, já peguei as minhas. Ah, verdade, Kair. Tem ferramentas de diamante aqui pra mim também. Esse é um baúzinho bem pequenininho. E esse robô não parece ser muito forte. Então dá pra gente pegar algumas coisas e fazer uma casa. E também criar algumas proteções. Como talvez esse cacto. Já é uma boa, né, Kair? Vou pegar um monte aqui comigo, meu amigo. E como a gente tá no deserto, vai ser fácil conseguir areia. E eu vou por enquanto aqui pegar as árvores. Que eu acho que a nossa casa vai ser de madeira mesmo. Esse robôzinho deve ser fraco. É, ele é tão pequenininho. Parece que tem um robôzinho de brinquedo. E quem disse que não é? É verdade. Ninguém ia falar nada, né? E o bom é que eu já plantei as árvores aqui. Essas árvores crescem muito rápido. Se as árvores crescem rápido, o cacto também deve crescer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, e cresce mesmo. Ou seja, a gente tem cacto infinito se a gente quiser. Bom, só a madeira infinita que a gente não vai ter, né? Que eu vou ter que ficar pegando aqui. Ainda bem que eu tenho um machado de diamante. Senão ia demorar uma eternidade. Pronto, eu já consegui árvores suficientes. A gente tava pensando aqui. Como as árvores crescem muito rápido, a gente pode até fazer uma casa de árvores. Se elas crescerem uma do lado da outra. Deixa eu ver. Eu acho que não vai crescer muito certo não, hein? Mas olha só, Caio. Tô plantando um monte de árvore aqui. Meu Deus do céu, fiz uma parede de árvores. E esse vai ser o primeiro hack. Vai ser muito bom esse hack de construção, Caio. Muito seguro, moço. Só que a gente vai precisar de mais mudinhas de árvores. Senão vai dar ruim. Vou pegar aqui algumas arejas pra colocar os cactos, né? Bom, e agora sim. Vamos terminar aqui a nossa casa. A gente só precisa sair colocando um monte de semente de árvores aqui. E elas vão crescendo. Olha isso, que legal. Eu acho que essa é a melhor caça na árvore que a gente já fez. Que você fez, na verdade. Exatamente, Caio. E olha só, é só a gente abrir aqui agora. E onde não tem tronco de árvore, a gente só completa. E é claro, tem que ajeitar a parte de dentro aqui também. Já tem até telhado, Caio. Tá vendo, moço? É um telhado super natural. Bom, agora a gente tem um pouquinho mais de espaço aqui. E precisamos de mudar o chão. Falando em mudar o chão, eu já vou colocar aqui algumas arejas pra colocar os cactos aqui na frente da casa. Enquanto isso, eu vou fazendo só a casa aqui pela parte de dentro. Porque eu tô com tanto bloco de madeira aqui que eu nem sei o que eu vou fazer com esse tanto de bloco. Vou fazer aqui uma mesa de trabalho. E agora eu vou fazer uma porta pra gente. A gente vai precisar de uma porta, né? E como eu não sei a força desse bichinho, Caio, eu vou fazer duas portas pra gente. Vou deixar uma do lado de fora. E uma eu vou colocar aqui do lado de dentro. Pronto, agora a gente tem duas portas. Tá bem seguro. Mais um hack de proteção, meu amigo. Olha só, eu já tô fazendo aqui tipo com um xadrezinho pra conseguir colocar os cactos. Eu só não sei se vai crescer, né? Porque tá aqui embaixo da árvore. Mano, essa casa tá muito legal. Ela realmente tá parecendo uma árvore. É verdade, tá legal mesmo. Ih, aqui na frente eu vou ter que tirar o cacto pra gente conseguir entrar. Aqui eu vou colocar só depois que a gente já estiver dentro da casa. É, aí é bom, Caio. Mas você só vai colocar na frente, é? Não, eu tô espalhando mais aqui, ó. É porque tem que colocar um monte. E bom que o cacto cresce rápido, então eu consigo multiplicar aqui vários. Então dá pra preencher a casa inteira com os cactos. Caio, você tá demorando muito fazendo isso. Daqui a pouco o robô vai ser solto e ele vai pegar a gente. Então me ajuda aí, vai. Quando eu joguei um pouquinho de cacto pra você, você me ajuda em colocar. Por que eu não pedi o ajuda antes, hein? Você é meio doido da cabeça, viu? É, eu achei que você tava construindo ainda. Já cabia há muito tempo. Eu tava te ajudando a botar areia. É, eu já sabia. Aê, pronto, agora sim. A casa mais protegida da face da terra. Esses hacks ficaram muito bons. Vambora, Caio. Entra em casa aí. É pra já, meu amigo. Vou colocar aqui. Pronto, agora sim, estamos 100% seguros. Só pra garantir, como eu tenho mais uma porta aqui, eu vou colocar ela aqui. Pronto, agora a gente tem três portas. Meu Deus do céu, o que que é isso? Parece um portal pra outra dimensão. Ó, e beleza. Agora é só observar de onde vai vir o robô. E o robô estava indo em direção à nossa casa para atacá-la. Será que ela vai resistir? Ô, Caio, ele já tá ali fora. É, eu tô conseguindo ver ele andando por ali. E ele foi pro lado. Ele sumiu. Aí, mano, cadê esse robô? Ai, Caio, você também tirou toda a nossa visão aqui do lado de fora, hein? Ai, ele tá aqui. Ai, ele tá aqui. Dá licença, Caio. Ué, essa era a única proteção que a gente tinha, moço. Ô, Caio, você não pensou direito. Por quê? Porque ele é um robô. Ele não vai tomar dano de cacto, né? Ele é de ferro. Ah, como é que eu ia saber? Às vezes ele poderia tomar dano do cacto, né? Agora você vai ter que ir lá resolver isso. Tchau, Caio. Eu vou resolver nada. Eu vou ficar quietinho aqui. Deixa ele embora. Ai, Caio, esses jaques de construção acabaram não funcionando. Pera aí. Eu consigo derrotar ele, Caio. Caio, o robôzinho é muito fraco. É, ele é pequenininho, né? Parece de brinquedo. Eu acho que ele é de brinquedo, como você falou. Ele nem bate na gente. É, quer dizer, ele bate sim, mas ele é tão fraquinho que ele só tira meio coração. Ah, ele é muito fraco. Toma essa, robôzinho. Vamos derrotar ele. Conseguimos. Pronto. E o bom é que agora a gente já tem uma casa muito poderosa. Só que o próximo é um Enderman, né, Caio? Mutante ainda por cima. Ah, mas a casa tá muito segura. Então vamos para o segundo desafio. E ver se a gente consegue ferramentas. Ou então, sei lá, uns racks melhores para proteger a nossa casa. E já estamos aqui, galera. Dessa vez eu tenho que sobreviver, né, Caio? Porque da outra vez eu não sobrevivi, não. Com certeza, meu amigo. E pera aí, a gente tá na casa do Roblox? Porque tem uma placa grandona aqui, ó. Deve ser a casa do Roblox. E tem uma má notícia, Caio. De novo, o céu tá fechado com nuvens escuras. Então eu vou ficar lá dentro desse prédio aí, meu amigo. Porque, sei lá, vai que começa a chover de novo. É, eu não vou subir e nem vou ficar também aqui embaixo. Eu vou ficar na metade do caminho. Porque pode ser uma inundação. Eu acho que eu vou copiar a sua ideia. Foi uma boa ideia. Agora vamos ver, Caio, o que vai vir. O desastre ainda não aconteceu, galera. Ele tá pra acontecer. Ai, meu Deus. Um lugar quente, Caio. Onde é o lugar quente? Ah, eu não sei. Eu acho que a gente tem que ficar aqui dentro. E pera, é a nevasca? É a nevasca de novo. Só que dessa vez eu preciso me proteger. E acho que é aqui, Caio. Eu achei um lugar quente. Ah, eu vou ficar aqui contigo. Ali fora tava tomando dano. Aqui tá quentinho. É só a gente ficar nesse lugar e pronto. A gente consegue sobreviver ao tipo de neve que tá caindo. É, só que tem um pequeno probleminha, Caio. O que, Caio? As ferragens estão congelando. Eu acho que aqui vai acabar caindo. Vamos pro outro canto. Mas aqui também não pode, porque aqui tem neve. Vamos pro outro canto, então. Ai, meu Deus do céu. Ali caiu o vidro. E agora o que a gente faz? Ai, não, não. Vamos voltar pra lá, então, Caio. Vai dar ruim. Ai, ai, ai. O vidro aqui já abriu. Tá começando a congelar tudo. Ai, socorro. O que a gente faz, galera? Aqui tá de boa ainda, Caio. Só que aqui já tá caindo. Olha aqui pelo vidro. É, eu tô vendo um vidro que tá branco aqui. Mas por enquanto a gente tá vivo. Isso é o que importa. Vou ficar esperando aqui, então, né? Vai que a gente consegue sobreviver. Cuidado, Caio. Em cima de você o vidro ficou branco. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, eu vou ficar aqui do seu lado. É, é melhor a gente ficar aqui, que aqui não tem nada que fica... Não, aqui tá ruim. Ai, Caio, abre o vidro. Mas aqui tá bom. Tá ficando complicado, meu amigo. Pelo menos eu não tô congelando. E cadê a galera, hein? A gente sobreviveu. Caio e Caio sobreviveram. Olha, a gente apareceu em primeiro ainda. Muito bom, vencemos. Aê, Caio, consegui a chave. Agora é só a gente abrir esse baú. E vamos ver o que tem dentro dele. Aê, agora sim. Bloco de ferro e um monte de balde de lava. É, e tem aqui uma porta reforçada também. Agora as coisas vão começar a ficar melhores. Bom, acho melhor a gente abandonar a nossa casa na árvore. E fazer uma casa aqui pelo deserto. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Já que lava e árvore não dá muito certo, né? E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a casa. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e se inscreveu aí no canal, hein? É, agora vamos fazer a nossa casa. Aqui, acho que aqui em cima tá um bom lugar. Bom, eu tive uma ideia, Caio. Vamos fazer uma casa um pouco diferente agora. Tá bom. Tudo que a gente precisa é abrir um espacinho assim. E como a gente tem bastante bloquinho de ferro, a gente pode preencher esse chão com bloco de ferro. E agora do lado de fora, a gente cria uma parede. E aqui também, né? Que aqui vai ficar a porta reforçada. Inclusive, eu já vou colocar essa porta de uma vez. Vamos colocar aqui pra ver como é que ela é. E a portinha é top, hein? Parece ser bem segura mesmo. E aqui tem um botão, se eu não me engano. A gente pode botar esses botões aqui, ó. Que aí as portas abrem. E agora, me ajuda a subir uma super parede. É, na verdade não vai ter como subir uma super parede não, viu? Porque não tem muito bloco. Eu acabei de perceber isso. Ó, eu tenho 64 aqui comigo. Na verdade, agora é 50. Tá, é melhor a gente fazer uma coisa pequena. Eu tava pensando em fazer um prédio. Mas com tanto pouco bloco, não vai dar não. Vai ter que ser um mini prédio, né? Vai ser uma mini miniatura de meio prédio. Credo, entendi nada. É só um prédio pequeno, tá bom? Tá, acho que agora entendi. Mas dessa forma, a gente consegue fazer uma caixa muito reforçada de ferro. E assim, o Enderman talvez não consiga quebrar ela. É o que eu mais espero, né, Kair? Por favor, né? Porque senão essa construção aqui não vai ter valido de nada. Ué, eu também tive uma outra ideia. Eu posso colocar aqui uma crafting table, transformar isso aqui em barras de ferro. E posso fazer aqui, ó, umas barras de ferro pra gente colocar como se fossem as nossas janelas. E simples. Gostou da minha ideia, Kair? Eu gostei, agora pelo menos a gente consegue ver o que tá acontecendo lá fora. Eu vou colocar aqui nesse lugar também, que eu acho que é válido. Ah, e faltou os botões pela parte de dentro também. Os botões pela parte de dentro eu vou colocar no lado de cima, assim, ó. Boa! E a casinha ficou bonita. Bom, e pra melhorar ainda mais essa ideia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir um pouco aqui e eu vou fazer um parkour de escada pelo lado de fora, olha só. Ah, mas é difícil, tem que tomar o que dá pra cair. Então deixa eu te ajudar, Kair. Eu vou fazer aqui, ó, uma escada. Essa escada ficou diferenciada, hein? Muito bom. E agora vamos lá. Vou colocar aqui dois blocos, dois blocos, dois blocos e dois blocos. E aqui na pontinha, Kair, a gente aproveita e coloca os baldes de lava. Ah, entendi. E aí a lava vai escorrer assim do lado e vai proteger bastante a frente da casa. Isso aí! E a gente ainda tem mais um pouquinho. Bom, eu tenho um balde aqui, você tem mais um? Eu tenho dois. Ah, eu também tenho dois. Então vai ser melhor ainda, porque a gente faz o seguinte. Coloca aqui e coloca aqui. E agora a gente coloca um balde na frente e outro balde atrás. Dessa forma assim, né? Só que agora a gente não consegue mais passar pela porta da frente. Bom, mas a gente não precisa, é só quebrar e eu tô aqui dentro da minha casa. Boa! E agora é só cair e tapar o buraco. Ai, meu Deus do céu. Tapei primeiro, foi mal. E assim terminou a nossa casa. E esse é o rack de construção da lava. E agora se o Enderman vir, ele não vai ter chance nenhuma contra a gente. Pra melhorar, tive uma outra ideia aqui, ó. Caio, não tem mais como melhorar. Você vai inventar besteira, hein? Boa nada, moço. Olha só a besteira que eu me metei. Uma armadura de ferro. Ah, mas é claro, eu também preciso de uma armadura de ferro, já que tem aí. Deixa eu fazer uma armadura de ferro pra mim também. Ô, Caio, você tem uns ferrinhos pra me prestar aí? Tem sim, tá na mão. Acabei gastando todos os meus, né? Eu só consegui fazer pouca parte da armadura. Aí, agora sim a gente tá bem protegido. Eu já tô vendo pela janelinha. E olha só o tamanho desse Enderman, Caio. Meu Deus do céu, o Enderman é gigante. Só que ele não tá vindo em direção à nossa casa. Ah, pra que que eu fui falar isso, boca grande? Meu Deus do céu, agora ele não tá vindo pra cá. Ó, eu tive uma ideia, Caio. Vou fazer aqui umas escadas pra gente subir pro terceiro andar. Quer dizer, pro segundo, né? Que a gente só tem dois. Seria terceiro se eu tivesse conseguido fazer o prédio que você falou, né? É, mas como não é, eu acho que por aqui dá pra gente subir. Eu só vou precisar quebrar esse bloquinho aqui de grade. E agora a gente sobe e fica de boa aqui em cima. Deixa eu ver. Eu toquei seu Enderman. Ah, Caio, ele abriu a boca aqui, hein? Ele tá andando devagar, mas ele já tá chegando. É, eu tô vendo aqui pela gradezinha. Deixa eu ir pra cima pra te ajudar. Bom, tomara que ele pise na lava e não bata na gente. É, e se ele bater na gente, a gente bate nele. Mas não olha no olho dele não, tá? Porque esse bicho aqui é muito feio. Eu acabei de olhar no olho dele. E, Caio, ele tá mais esperto do que a gente pensa. Ele tá pisando justamente onde não tem lava. O que que a gente vai fazer desse jeito? Já sei. Você chama a atenção dele e eu vou dar a volta aqui por trás e vou bater nele, pra ele cair certinho na lava. Senão a gente nunca vai conseguir derrotar ele. Tá bom, boa ideia. Vem, Caio, do Meifei. Pode vir, eu tô aqui. Eu preciso passar correndo aqui. Vai, vai rápido. Pular lava e beleza. Ele não pode me ver. E eu só tenho uma chance. Se eu errar, já era. Vai, Caio! Joguei ele na lava. Consegui! Boa, Caio! Deu certo! Só não tira ele daí, tá? Não bate nele não, senão ele vai sair da lava. Não, até coloquei o escudo na mão aqui, ó. Ele acabou de sair. Mas agora tá gostando do cacto. Aê, agora sim! Ele vai ficar tomando dano até quando a gente quiser. Então ele vai acabar morrendo. Já sei, vou pegar aqui. Ai, meu Deus do céu, Caio na lava. Vou pegar aqui mais um baldinho de lava e vou colocar aqui na frente também. Boa, coloca sim. E eu acho que eu vou ter que mudar a lava de lugar. Calma aí, Enderman, sai fora! Aqui, eu jogo a lava pra você, ó. Pega aí. Pronto, mudei de lugar aqui. Agora eu vou jogar a lava no pé dele. Caio, ele desvia da lava. É, eu acho que esse Enderman não gosta de lava não, hein. Ele é igual o Enderman normal. Só que em vez de não gostar de água, ele não gosta de lava. Eu acho que ninguém gosta de lava, na verdade. Toma, é só conseguir colocar no pé dele. Agora sim, Caio. Me bater, eu vou te bater também. Você tá na lava, tá? Boa, Caio. Empurra ele. Eu consegui colocar a lava em cima do cacto. E agora tá espalhando muito. Isso aí. Me dá mais uma lava aqui. Aí, beleza. Eu vou botar aqui que aí espalha mais ainda e ele não consegue sair. E como ele tá descendo, eu vou colocar mais aqui embaixo e ele vai ficar infinitamente preso. E aí, voltamos ele. Conseguimos. Pô, Caio. Eu sabia que a gente era muito bom. Só que tem um problema. Que problema? Agora é o último desafio de todos. E eu não paro de pegar fogo. Para de pegar fogo. Coisa chata. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Meu Deus do céu. Por que você me falou que a lava tava descendo? É que não deu tempo. Ela desceu muito rápido. Agora, a gente precisa enfrentar o terceiro desafio, que é o mais difícil. E esse é o problema, Caio. E agora a gente já tá aqui. Esse é o terceiro desafio de todos. E a gente tá no supermercado, Caio. E ele não é muito grande não, tá? Ele é bem baixinho. Se tiver alguma coisa que precisa ficar no telhado, meu amigo, já era. Só tem como subir aqui, ó. E botar a cabeça no telhado. Pera, Caio. Tem como subir no telhado sim. Vamos voltar pra lá. Tem como? Sério? Sério? Tem gente no telhado? Eu tô vendo. Mas como é que faz pra subir no telhado? Ah, eu não faço ideia. As pessoas estão lá. Deve ser pelo canto. Ah, eu acho que eu achei. Tem uma gradezinha ali atrás. Ou pode seguir aqui esse menininho aqui e pular aqui em cima. É, ele é bom. Ah, pronto. É, peraí. Terremoto, terremoto. Caio. Tá tudo tremendo. Sai de cima do prédio, Caio. Fica aqui no chão. Vai ter que ficar no chão? Eu não posso ficar perto do prédio? É, pode. Mas ele vai cair e vai desmagar você, né? Ah, você tem razão. Tá, Caio. Eu tô aqui e tá tremendo tudo. Se a gente não sobreviver, já era. A gente não vai conseguir. Ai, ai, ai. Treme, 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 treme. Caio, socorro. Eu não posso te salvar, não, Caio. Esse terremoto é maior do que eu. Tá todo mundo balançando ali, moço. Cuidado aí. Eu acho que esse supermercado não vai vender mais nada, viu? Porque ele tá em frangalhos. Olha só, as paredes já estão caindo. Tá cheio de fruta no chão. Já era o supermercado. Mas o importante é sobreviver. E teve alguém que estourou aqui, hein? Só ficou o pozinho dela no chão. E esse cara aqui tá quase, quase sendo derrotado. Meu Deus do céu. Esse aqui tá ficando dele. Ô, Caio, o supermercado tá correndo pra cá. Meu Deus do céu. Pera, o supermercado tem perna? Não, é por causa do terremoto. Ai, eu não acredito, Caio. Me ajuda aqui. Vamos ficar juntos. Tá bom, vem, Caio. Me segura que eu te seguro. Me segura que eu te seguro. Não tem como segurar, Caio. Caio, eu duvido você chegar na pontinha ali. Eu também duvido. Ah, não. Eu não sou bobo, né? Se não eu caio lá embaixo e perco o desafio. Meu Deus, mas que demora pra passar esse terremoto? E foi só falar. Eu acho que a gente conseguiu, hein? Parece que acabou. E olha só como é que ficou o mercado. Tá todo desmoronado. Bom, isso aqui não é mais um mercado. Você sabe, né, Caio? Aê, conseguimos passar, Caio. Boa, a gente é muito bom, mano. E agora, a gente chegou aqui no último baú gigante. Vamos ter que enfrentar a mãozinha dessa vez. E vamos ver o que tem dentro desse baúzão. Meu Deus do céu, tem muita coisa boa. Obsidiana, vidro reforçado, lasers. E aí você vai pegar tudo, vai deixar nada pra mim, não é, seu pamonha? Eu nem consigo pegar tudo. Meu inventário tá cheio. O meu também. Inclusive, eu vou deixar algumas coisas aqui de presente pra eles. Porque senão a gente não vai conseguir pegar o que a gente tem que pegar. Bom, e depois de bastante organização, eu acho que a gente conseguiu. Eu tive a primeira ideia. Tudo que a gente vai precisar é uma mesa de trabalho. E aí a gente vem aqui, pega os blocos de obsidiana e transforma em uma armadura mais forte do que a de ferro. Ih, rapaz, você tem razão. Dá pra fazer uma armadura de obsidiana. E aí eu não preciso mais dessa de ferro e a armadura de obsidiana me dá duas barrinhas de coração de vida. Muito mais forte. E agora, Caio, a gente precisa encontrar um lugar. Bom, ali a gente já fez uma casa, lá do outro lado também. Acho que só pra esse lado aqui que a gente não fez casa nenhuma ainda. Então vai ser aqui mesmo. Eu acho que esse lugar aqui é perfeito. Vamos começar colocando aqui o chão de obsidiana. E parece que a gente também não tem muitos blocos. Então vamos economizar, Caio. Você tem razão, meu amigo. Eu tenho aqui comigo só um pack. É, e eu tenho só 56 agora. Meu Deus, é muito pouco. Mas eu acho que vai dar. Se não der, a gente completa com outro tipo de bloco resistente também. É, tem o vidro também, né, Caio? Ah, é verdade. A gente vai precisar de fazer uma janela pra enxergar isso aqui. E esse vidro parece ser resistente. É que a gente pode fazer uma frente desse jeito aqui, ó. Pera, eu ganhei um vidro diferente. O meu vidro não é igual o seu. É verdade. Será que o meu vidro é mais forte? Ah, não. Eu acabei de achar um outro aqui, ó. A gente ganhou duas espécies de vidro. Que estranho. Vou usar só esse aqui que parece ser melhor. É, eu também. É, agora sim. Agora a gente tá preso aqui, Caio. Vamos quebrar. Não, é melhor. Que aí não deixa nenhuma passagem pro monstro entrar aqui. Tá bom então. Então pra gente sair, eu vou ter que fazer aqui uma putezinha. Não, não precisa. É só a gente fazer umas escadas aqui, ó. E aí a gente já consegue sair de boa. E olha só, tá pronto. Agora é só a gente fazer o teto, né? Ah, não acredito que você fez isso, Caio. Ah, foi sem querer. Mas, mas você deu uma boa ideia. Deixa eu te ajudar a quebrar aí pra não ficar uma semana quebrando isso. Ah, eu já tô uma semana quebrando isso aqui. Já até acostumei. Bom, e agora pra completar o nosso hack de construção, a gente precisa estar protegido. Então vou fazer aqui uma alçapão pra gente subir e descer quando a gente quiser. E aí a gente fecha. Prontinho. Excelente. Agora é só a gente colocar as armadilhas. Que é esse poderosíssimo laser. Ah, e não pode esquecer dos espinhos também. Os espinhos eu vou colocar em volta da casa. Desse jeito. Boa. A casa vai ficar bem segura. Vou esperar você colocar o espinho em volta e acabar te machucando com o laser. Por favor, né, Caio. Vê se não vai me dar uma leisada na cara aí. Depois eu vou ficar mal, viu? Bom, como o espinho tem bastante, eu vou colocar em volta dessa casa. Mas dessa forma aqui. Só no chão que não. Eu acho que não precisa. Como já vai ter o laser, o laser já vai proteger. É, o meu espinho acabou. Você ainda tem aí, Caio? Tem sim aqui, ó. 64. Nossa, nem precisa disso tudo. Eu já acabei. Só precisava de 3. Tem mais 64 que você quiser. Não, chega de espinho, Caio. Não aguento mais ver espinho na minha frente. Manta espinho. Gente, tá certo isso aqui, Caio? Eu acho que não vai sair laser daqui, não. Porque você colocou o carregador errado. Não, eu só vou colocar o laser. O carregador eu coloco depois. Ah, então tá bom. Então anda logo, vai. Agora o que eu tô pensando? Como é que a gente vai subir nessa casa, hein? Boa pergunta. Não faço ideia. Não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer um parkour aqui pra subir na casa. Só que a gente não vai poder deixar esse parkour aqui depois. É só a gente ir subindo e quebrando, tá? Assim que você terminar, a gente sobe e quebra. Beleza então, meu amigo. Bom, Caio, fica olhando aí. Vê se o laser vai dar certo. Vamos colocar ele aqui. E agora aqui. É pronto, meu amigo. Olha só como é que ficou o nosso laser. Agora sim o negócio tá bom, hein? Meu Deus do céu. O laser tá vazando pra cá. Se me acertar, já era. É isso que não dá pra proteger não, meu amigo. Vai ter que ficar assim mesmo. Agora sobe. Vai. Vai lá pra cima da casa que eu vou quebrando aqui os vestígios do parkour que eu tô fazendo. Agora pula aqui. Ai, eu tomei dano disso. Mas não tem problema. Agora a gente tá salvo. É só a gente entrar na nossa casa e o arco de construção tá pronto. Excelente, meu amigo. Estamos seguros. E olha aquilo lá fora, Caio. E não é um mãozinha só. É um exército de mãozinhas. Ai, esses bichos são esquisitos. São muito feios. Eles ficam mexendo os dedos. Ai, Caio. Vai lá resolver. Vai. Vai lá falar com eles. Tá bom. Deixa eu ir lá falar com eles. Pera aí. Eu vou lá falar com eles o quê, Caio? Tá maluco? Eu só vou aqui em cima dar uma olhada de baixo e perna. E eles tão atacando, Caio? O bom é que o laser tá acabando com eles, né? Mas eles são bem fortes. Parece aranha, é, Caio? É, são muito estranhos. E tão ouvindo aqui te atacar mesmo. Deixa eu subir pra te ajudar. Bom, Caio, acho que eu fiz uma besteira, viu? Que besteira que você fez? Eu não coloquei o espinho embaixo. E é justamente o lugar que eles tão indo e não tão tomando dano. Ah, meu Deus. Eu não acredito nisso. A gente vai ter que colocar o espinho lá, senão não vamos conseguir derrotar eles. É, eu tive uma ideia melhor. Fico olhando o Caio, eu vou pular aqui e colocar um bloco. E olha só, eles não conseguem me pegar aqui em cima. E aí, os monstros vão ficar te seguindo e o laser faz o trabalho dele. É, mas eu acho que não deu tão certo assim, não. Será que eu consigo derrotar eles na espadada? Eu também não. Dou ruim, Caio. Vou fazer a mesma coisa que você, olha só. Aí você fica aí e eu fico aqui. É, eu acho que é válido, viu? Olha só isso, eles tão tomando muito dano. E a maioria deles já foi derrotado. É só eu ficar andando de um lado pro outro que eles vão me seguindo. Eles são meio patéticos, eu acho. Aqui, é só ficar em cima do laser que eles te seguem. Vamos lá, mãozinhas. Vocês vão torrar em muita coisa, viu? Olha só, isso já tá acabando, meu amigo. Aqui eu já consegui derrotar um monte. E aí tem só um pouquinho. Pois é, aqui só tem mais três, só tem mais dois. E agora eu vou sair correndo. Duvido que vocês me pegarem. Calma aí, Caio. Tem mais três aqui. Ah, meu Deus, tem um monte aqui, Caio. É isso que eu ia te falar, tem um monte de três na casa ainda. Meu Deus do céu, eu achei que só tinha aquele. Eu tentei te falar, né? Mas você já saiu correndo. Ah, também não avisa direito, viu? Ah, não tem problema. Bom que você chamou a atenção de todos eles e agora tá todos aqui. Então quer dizer que só faltam três? É... Quatro. Tem umzinho ali atrás, preso na casa. Vem, seu mãozinha. Vem um pouquinho mais pra cá. Isso, bate no laser, bate no laser, viu? Esse aqui é bem chato, hein? Ele não quer bater no laser. É, eu acabei com ele. Boa, eu achei que só tinha um, mas tem mais um pouquinho aqui, ó. Eu tô vendo. Vai lá, Caio, derrota eles. Toma essa mãozinha. Esse aqui foi o último. Mas a gente conseguiu, Caio. Nós sorteamos alguns inscritos que comentaram nos últimos vídeos do canal. E o objetivo deles será invadir a nossa base. Então vamos criar algumas armadilhas para se proteger. E no final de tudo terá um inscrito surpresa pra ajudar. Quem será que é esse inscrito? Eu acho melhor a gente se separar então, Caio. É, porque a gente consegue pegar recurso muito mais rápido também, né? É, você tem razão. Então você vai pra lá e calma pro outro lado, beleza? Tá bom então, beleza. Até daqui a pouco, mano. Até. Não demora muito não, hein? Não, pode deixar. Valeu. Então vamos começar com os recursos padrões aqui do Minecraft, galera. Eu vou pegar aqui algumas madeirinhas e depois eu vou fazer alguma coisa de ferro, pelo menos, eu acho. Ok, galera, já tenho aqui as minhas ferramentas, um pouco de madeira e eu percebi que esse Minecraft tá um pouco modificado. Olha só, tem esse negócio esquisito aqui que eu não faço ideia do que é. Mas você sabe o que eu pensei agora? Eu vou tentar achar um deserto e lá eu vou pegar as TNTs pra fazer uma armadilha contra os inscritos. Então eu só tenho que achar um deserto agora e um templo, né? Eu acho que eu achei um deserto aqui, galera. Agora é só procurar o templo, mano. Então eu vou pra parte de... O que é aquilo ali, véi? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Ei, você me ajuda! Me ajuda, por favor! Que que é isso? Meu Deus! Ai, 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 não, 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 socorro, socorro! Pera aí, ô... Que que é isso aqui, mano? Socorro! Tá, 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 pera aí, ô! Quem é você? Ah, eu sou o Mr. Batata. Mr. Batata. Pera aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui... Galera? Tá rindo de quê? Ah, não, não, não tô rindo de nada, não tô rindo de nada. Eu, hein? Não precisa acreditar, tá bom? Vamos lá, o que que você precisa de ajuda? Ah, aqueles bichos verdes ali, eles tão me explodindo, eles tão me caçando, faz três dias eu não aguento mais. Ah, isso são Creepers! E sim, eles são bem chatos. Pera aí que eu vou dar uma ajuda pra você, eu acho que eu vou conseguir derrotar eles aqui. Eita, meu Deus, do meu pô, tem um negocinho deles aqui, ó. Eita, que negócio doido. Tá, então vamos derrotar. Prontinho, era só isso. Mas cuidado, porque sempre aparecem esses bichos... Ai, 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 socorro, socorro! Meu Deus, velho. Pera, parece Creeper do seu lado sempre? Sim, eu não entendo, olha só, eu tô te falando, cara, socorro. Você tá com uma maldição, velho. Ah, eu acho que eu preciso da sua ajuda. É, mas é que eu não posso, eu tô precisando fazer uma casa urgente agora. Você precisa fazer uma casa urgente? Eu acho que eu posso te ajudar se você me ajudar. Não, é porque eu tenho que fazer armadilha, não é só uma casa, entendeu? Ah, você não conhece o Mr. Batata, então. O Mr. Batata é o rei das batatas em relações, armadilhas e proteções. E por que você não faz a proteção pra você se livrar dos Creepers? É simples, né? É porque ele explodiu tudo. Mas, então tá bom. Mas tu vai me ajudar, então? Eu te ajudo se você me ajudar. E o que você precisa de ajuda, hein? Eu preciso reencontrar a minha família, o meu priminho, o meu irmãozinho e o meu papai. Tá, e como é que você vai encontrar eles? Eu não sei, é por isso que eu preciso da sua ajuda. Pera, tu é uma batata? Sim, eu sou uma batata, mas eu não sou qualquer batata. Como pode ver, eu tenho braços e pernas e eu sou super forte. Eu acho que eu tenho uma ideia. A gente só precisa achar uma vila. Ah, boa. Mas por que é uma vila? Tá, vamos lá, eu te explico no caminho, beleza? Tá bom, então. Aí, finalmente, seu batata... É seu nome, seu batata, né? Mr. Batata. Mr. Batata, Mr. Batata, exatamente. Eu achei uma coisa aqui que eu acho que vai te interessar. Já que você é uma batata, né? Eu acho que não tem como fugir muito disso. Olha só, seu vila, eu vou pegar aqui uns negocinhos aqui rapidinho. Depois eu te devolvo, tá? Não acredito. É isso aqui que você quer, né? Sim, 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 sim. Cadê? Papai, irmão, priminho. Eu não acredito. Vocês voltaram para mim. Ah, muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Ai, que felicidade. Ai, que felicidade. Nossa. Seu batata. Ô, Mr. Batata, eu posso ir agora? Não, não, não. Calma, calma. Eu tenho umas coisas muito legais. Aqui, ó. Isso aqui é para você. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui. E esse monte de coisa aí, ó. Pode levar. Meu Deus, véi. Que que é isso, seu batata? Mr. Batata. Eu até confundo o seu nome, mas isso aqui é muito bom, véi. São coisas, as melhores coisas de todo o universo. Eu falei com você que eu era o rei das armadilhas. Isso vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Eu preciso voltar lá para contar isso para o Caio. É, até mais, viu, Mr. Batata. Até. Boa sorte aí com a família, viu? Muito obrigado. Boa sorte na sua nobre missão. Agora que eu já fiz as minhas ferramentas de pedra, galera, eu já posso sair dessa caverna e procurar algumas coisas de ferro. Assim, a gente já consegue adiantar bastante o nosso trabalho. Ai, mas eu quase fiquei no buraco. Assim, a gente já consegue adiantar bastante o nosso objetivo de eu conseguir os mais recursos para fazer nossas armadilhas para se proteger. Agora, eu só preciso encontrar uma caverna decente, galera, para a gente conseguir armar bastante ferro. Opa, o que é isso? Tem um carinha ali? Pera aí, deixa eu chegar mais chato para falar com ele. Ah, oi. Ah, quem está me chamando? Oi, aqui, ó. Ah, oi, moço. Tudo bem? O que aconteceu aqui, menininho? Ah, eu estou vendo televisão. Que televisão? Ah, que eu estava vendo aqui, mas aí um bichinho verde entrou aqui e explodiu tudo. Ai, meu Deus do céu. Um Creeper apareceu aqui e estourou tudo. Ai, meu Deus do céu. Um Creeper apareceu aqui e estourou tudo. Percebe a televisão. Você não percebeu o Creeper entrando aqui? Eu percebi isso. Só que agora que eu percebi que ele estourou minha televisão também. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas... Tadinho. Você precisa de ajuda aqui, moço? Claramente. Preciso de ajuda. Eu preciso de fazer uma outra casa estoura todo. Ai, meu Deus do céu. É que eu estou com um pouquinho de pressa, mas eu acho que eu consigo te ajudar. Como é que era a tua casa? Era muito grande? A minha casa é muito grande. Não, não era muito grande. Era mais ou menos grande. Não era tão grande assim, mas era pequenininho, mas era grande também. Eu acho que eu entendi. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar esses blocos de terra que estão aqui mesmo e vou usar eles para fazer uma casinha mais simples para você. Pode ser? Não, eu quero uma casinha de madeira. Ah, mas é que vai demorar para eu pegar madeira? Eu estou com um pouquinho de pressa. Você vai fazer o quê depois aqui? Eu tenho que construir também uma casa para mim para eu conseguir me proteger também. Se proteger de quê, meu? Ah, é que os inscritos vão atacar aqui e a gente tem que fazer umas armadilhas para ficar bem protegido mesmo. Não acredito. É, pois é, amor. Então eu estou com um pouquinho de pressa, sabe? Ah, mas você vai fazer o quê? Você vai construir? Sim, eu vou construir e colocar muitas armadilhas em volta. Armadilhas! Tem um monte aqui, menino. Você tem armadilha? Por que você não colocou na tua casa então para se proteger do Creeper? É, porque eu não sabia que tinha Creeper. Tadinho, cara. Tá, mas tá bom então. Você usa essa armadilha para você e depois eu vou embora porque eu não tenho como te ajudar. Ah, se você construir para mim uma casinha aqui, porque uma abraça é pequena, eu não consigo pegar madeira, né? Não sei se você já sabe. Mas enfim, aí você vai construir uma casinha de madeira ali para mim e botando no meu baú ali 64 diamantes, eu te dou umas armadilhas muito boas. O quê? 64 diamantes? Eu não tenho nenhum, eu não tenho nem picareta de ferro, não tem como não. Ah, mas é claro, você pode pegar essa picareta aqui porque eu não consigo usar, olha só. Se eu botar na minha mão, olha como é que fica. Meu Deus! Caraca, essa picareta é muito boa. Tá, tá, eu pego para você então. 64 diamantes, uma casinha, você já recebe todas as armadilhas. Mas eu posso até te mostrar uma aqui que eu tenho, você quer ver? Ah, quero, quero, uma só. Ah, vou te mostrar uma aqui que é muito boa, essa aqui, ó. Vai colocar assim, menino, se você pode ficar para cá. Vai colocar assim aqui, ó. Calma aí que está errado, agora olha isso aí. Meu Deus, caramba, o negócio vai quebrando tudo, que derora. Vai quebrando tudo, e se você colocar de cabeça para baixo, então quebra muito mais. Quebra até o chão? Meu Deus, não faz isso não, vai fazer o buracão até a bajoca, faz isso não. Para, menino, não preciso fazer não. Eu já entendi. Ah, meu Deus do céu, cara, olha isso. Mano, que da hora. É, é um bom jeito de pegar diamante, né? Mas tá, então pode guardar aí que eu vou lá pegar os diamantes para você então. Tá, vou te esperar aqui, tá bom? Tá bom então. Caraca, que doideira. Vou sentadinho aqui, pode ir tranquilo. Que bonitinho ele sentado, calma aí, calma aí. Você está acima do mate, pronto. Olha que bonitinho, galera. Ah, então tá bom. Como é que é seu nome mesmo? O meu nome é Gerafino. G... Você está acima do meu nome mesmo? Não, é que foi uma quebra de expectativa muito boa. Eu não esperava que fosse Gerafino. Mas você acha o meu nome bonito? Bonitaço, combina com você, com seu bigodinho. É, seu bigodinho é só boa com isso aqui. Ah, o meu bigodinho nada, minha boca, velho. Ah, tá, tá bom. Eu vou pegar seu diamante que é melhor, tá? Até daqui a pouco. Eu acho melhor mesmo, eu vou ficar admirando aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos descer aqui então, galera. Vou fazer uma caverna própria aqui com essa picareta que é muito boa. Então vamos caçar diamante com essa picareta maneirona. Vamos continuar descendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu quase morri. Eita, mas eu achei um monte... Ai, que susto. Caramba, meu Deus do céu, menininho. Oi, tudo bem? Pera, você não estava ali em cima. Como é que você veio parar aqui embaixo? Ah, eu vim aqui porque eu fiquei com medo de chamar aqueles bichos lá. Ah, entendi. Tá, faz sentido. Mas olha, eu consegui um monte de diamante aqui pra você, ó. Só pegar aqui agora. Uou. Tá bom, então eu vou subir de novo, tá? Mas peraí, leva os diamantes com você. Ah, tá, achei você indo embora. Leva os diamantes com você aqui. Toma aqui, ó. Tem 64, 64, 64. Não tem 64, tá bom, pode ficar correto. Tem certeza? É, sim. Tá bom, então. Muito obrigado. Nossa, eu estou com três packs de diamante. Obrigadão, seu girafino. Ai, meu Deus do céu, ele está indo embora mesmo, cara. Ai, meu Deus do céu, ele está indo embora mesmo, cara. Ai, meu Deus do céu, ele está indo embora. Nossa, cuidado. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. Eu sou resistente, eu sou resistente lá, vai. Ah, tá, então eu vou botar lá pra cima, então, vai. Beleza, seu girafino, já chegamos aqui na sua antiga casa. Você quer que eu construa sua casinha aqui mesmo? É, pode que eu construa minha casinha aí mesmo. Tá, eu vou pegar um pouquinho de madeira, então, pra fazer as coisas mais fáceis, né? Já, só pode ser, eu sou de boa. E agora, pra acabar, é só finalizar esse telhadinho aqui. Prontinho, seu girafino. Sua casinha está novinha em folha. Uhul, você acabou minha casa. Ih, olha que legal, chegou do correio aqui, mano. Que que é isso? Cuidado, frágil. Ai, meu Deus do céu, você quebrou? Nossa, eu peguei só. Ah, eu vou colocar aqui, né? Aham. Chegou aqui, ó. Nossa! Agora eu posso voltar a assistir minha televisão em paz. Ah, agora você pode voltar a assistir sua televisão. Caraca, que televisão bonita, cara. Muito legal. É, qual programa de TV você custa? Ah, sei lá, qualquer um. Mas, e as armadilhas, eu preciso ir embora, seu girafino. Ah, mas é claro, mas é claro. Você quer almoçar na minha casa? Não, não, outro dia eu volto, pode ser? Tá, é bom que eu costuro a cozinha, porque eu ainda também não tenho. É verdade, né? Eu vou te dar esse negócio aqui. E é muito bom de usar. E aí tem esses negócios aqui, ó. Calma aí que tem muito negócio aqui. Esse negócio aqui, você tem aqui só separado, só. Aham, beleza. Nossa, bateria? Que bonito. Ih, rapaz, eu tô com a minha inventária cheia. Calma aí, eu vou colocar um negocinho no seu baú aqui, tá? É, não tem problema nenhum, não. Pode guardar aí. Aqui, tá aqui, beleza. E agora você vai precisar de mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. Meu Deus do céu, quanta coisa! É, sai muita coisa, mas agora você vai estar bem protegido com essas carinhantes verdes. Caraca, seu girafino, muito obrigado. Você salvou meu dia. Tá bom, um abraço, viu? Abraço, boa sorte aqui na sua casinha. Cuidado, tá? Coloca umas armadilhas aqui pro Creeper não entrar e deixa essa portinha fechada. Olha, fica tranquilo. Eu te daria até um abraço, mas eu acho que eu não consigo um abraço aqui. Tudo bem, tudo bem. Tchau, tchau, seu girafino, muito obrigado. Tchau, amigo. Caraca, galera, o girafino é muito gente boa. Gostei demais de ter conhecido ele. Agora eu vou voltar lá pra gente começar fazendo essas armadilhas. K.R. Que é essa? Cara, consegui umas coisas muito boas, mano. Eu também, moço. Olha só, eu consegui a mesma picareta que você. Olha que legal. Caraca, velho, a gente tá em World Breaker. Isso aqui literalmente quebra o mundo inteiro. Essa picareta aqui é muito boa, mas eu consegui um monte de armadilha também, cara. E eu também, mano. Ah, que beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir a nossa casinha e depois a gente mostra as armadilhas que a gente tem, beleza? Tá, eu acho que a gente primeiro precisa pegar bloco pra construir a nossa casa, né? Ah, você tem razão. Bom, mas eu tenho um pouquinho aqui, ó. Toma, pega isso aqui pra você pra gente fazer uma armadura poderosa também. Eita, mano. Beleza, então já vou ajudar aqui, ó, com a crafting table. Se é alguma coisa, né? Muito obrigado. Agora sim, eu tô preparado e quando você clica com o botão direito, ela vira um marquelo, K.R. E esse martelo aqui, quando você clica na terrinha, ele faz um buraco enorme. Então não vamos fazer aqui não, né? Porque é a área da nossa casinha. É, vamos achar um lugar mais discreto. E parece que a gente acabou de encontrar um vulcão aqui, mano. Cara, e olha só esses blocos, mano. Parece que queimou tudo, velho. Caraca, é verdade, hein? Então vou quebrar aqui. Meu Deus do céu, que da hora. E agora a gente tem essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha, mano, é que junta todos os minérios. Mano, é muito item. É muito item. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar todo o meu inventário e vou deixar só esse bloquinho mais escurinho aqui. Tá, beleza. Eu vou pegar essas coisas aqui também. Mano, tem muito, muito bloco aqui. Muito bloco. É muito bloco, muita coisa inútil que a gente não vai usar também. Tá, e agora a gente pode, sei lá, pegar um pouco de madeira. O que você acha? Eu acho super válido. Eu já tô com três pegs aqui, acho que é suficiente. Galera, a gente pegou bastante bloco, bastante madeira, bastante coisas. E agora a gente vai começar a construir a casa. E bom, pra gente começar, a gente pode colocar esse bloquinho aqui, mano. Que é, sei lá, rocha vulcânica. Eu acho que ele é bem forte também. Tomara que seja, né, Caio? Espero que ele não seja fraque. Imagina, vem o bichinho aqui, dá a batidinha aqui e já era. Quebra tudo. Depois de colocar esse negócio todo na nossa casa, galera, a gente descobriu que dava pra fazer um tijolinho mó legal com isso aqui. Olha só, só eu colocar assim e vira esse tijolo aqui. Então eu acho que a gente usa esse tijolo, né, Caio? É mais bonito. Meu Deus do céu. Bom, então vamos tracar tudo isso, né? E agora é o seguinte. Eu acho que eu vou fechar aqui, Caio, esse negócio aqui. E vou colocar uma escadinha aqui também. Fiz com esse bloco aqui. E a gente pode ficar daqui atirando flecha nos inscritos e tal. O que você acha? Cara, eu gostei da ideia. Ficou bonitinho e ficou muito eficaz, velho. Beleza, então eu vou preencher tudo aqui. E agora finalizando o chão com essa madeira super bonitinha. E a nossa casa tá tomando forma legal demais, Caio. Olha isso. Tá ficando maneiro. Mas pra mais uma proteção, eu acho que eu vou fazer isso aqui, Caio. Colocar algumas lajes aqui, ó. Que aí só tem um pedacinho. Não tem como ele entrar em um bloco, né, velho? Caraca, ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Ah, e faltou o telhado também, né? É, falta o telhado. E agora que tá quase tudo pronto, tem até uma entradinha ali pra ir pro teto, né, Caio? Sim, mano. Depois de fazer esse tete bonitinho que ficou bem parecido com o chão. Tem essas cadinhas pra gente olhar, pra gente ir pro teto da nossa casa. E agora eu já vou colocar uma coisa aqui que é diferente, Caio. Vou colocar uma porta com senha. Ai, eu tô preso aqui dentro, socorro. E qual senha que a gente coloca? Ah, coloca, coloca... Não sei. Vou colocar quatro, 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 quatro. São quatro quatros, entendeu? São quatro quatros. Acho que eu entendi. Abriu, abriu. Agora vem a parte preferida, mano. A gente consertou aqui, galera. Só precisava de uma porta mesmo. E agora o Caio vai colocar alguma armadilha aí. Bom, pra gente começar, eu acho que a gente pode colocar essas armadilhas aqui de espinho perto da nossa casa. Se caso os inscritos chegarem muito perto, eles vão ficar tomando um desses espinhos aqui. E quando você passa por cima dele, ele ativa desse jeito. Olha que legal. Já é alguma coisa, hein, Caio? Só que tem que cercar bastante a casa com isso. Ah, tem bastante aqui. Então vamos colocar em volta da casa todinha. Bom, cerquei aqui a lateral da casa, mas ainda sobrou um pouquinho. Eu acho que eu posso colocar aqui assim, na frente, assim, perto do vidro. O que você acha? Eu acho legal. Porque se eles chegarem aqui perto pra tentar atacar a gente, eles tomam dano, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Toma dano do chão e da parede também. E acabou? Era só isso? Não, tem mais aqui. Mas eu acho que por enquanto é isso. Estou quase em cima aqui, ó. Ah, beleza. É, vai ficar legal pelo menos. Vai combinar com a casa. Fica bem camuflado ali, que legal. Já que a gente tá falando de espinho, eu vou usar esse espinho aqui que também é bem forte, mano. Mas só que ele precisa de uma redstone pra ser usado. Que da hora. A gente pode colocar essa redstone embaixo do espinho, que assim fica mais disfarçado também. Exatamente. Então eu tava pensando, Caio, de cavar isso aqui, ó, e colocar embaixo desse negócio aqui a redstone e o espinho em cima. Pra combar com os inscritos que vão invadir nessa casa, mano. E eu acho super válido, porque além do espinho vai ter veneno e outro espinho. Vai ficar muito forte. Agora é só a gente fechar, Caio, e colocar os espinhos aqui em cima, hein. Ó, beleza então, mano. E agora sim, vamos ver se funciona. E olha isso, os espinhos estão todos saindo aqui. Só faltou esse aqui, né, mano? É porque aqui eu não coloquei redstone. Cara, eu tô esquecendo. E aí, mano, esse aqui ainda dá veneno. Caraca, que espinho da hora. Eu quero testar, eu quero testar. É, pode ficar à vontade, velho. Testa isso aí. Ai, meu Deus. Só ponto em risco, hein. Tá bom, tá bom. Vou passar aqui por cima do espinho, olha só que legal. Aí, digamos que o escrito passa... Nossa, deu nem tempo. Caraca, que forte. Tá, eu acho que esse aqui também tem que ter umzinho aqui, ó. Meu amigo, esse espinho aqui é muito forte. Tá doido. Eu gostei muito dessas armadilhas aqui de espinho. Essa aqui de veneno, com aquela lá que ativa quando chega perto. Ficou muito forte e muito poderoso. Mas eu acho que tá faltando umas coisas que atacam de longe. Você não acha, não? Claro que eu acho. E eu acho que você deve ter aí, né? Com certeza. Calma aí que eu vou lá na parte de cima da nossa casa pra te mostrar. Eu tenho aqui comigo essa torreta a laser. E ela é muito forte, porque ela ataca quem chega perto. Não acredito, mano. Cadê? Pois é, vou colocar aqui. Olha só que bonito que ela fica. Só que eu tenho que ativar ela, né? Então a gente coloca... Calma aí que eu tenho que colocar aqui pra não atacar o Kers também, porque senão já era. Vai, sai fora, meu. Não ataca eu não, hein? Então vamos colocar o nomezinho do Kers aqui. E beleza, o nome dele tá adicionado aqui. Agora é só colocar a bateria. E tá ativo. Olha que da hora, mano. Caramba! E aí tá gerando um laser aí. Qualquer coisa que passar aqui, ela atira isso? Qualquer coisa que passar aqui, ela atira os inscritos, zumbi, qualquer bicho que não seja nosso amigo vai receber um tiro dessa torreta. Fechou então, mano. E eu vou colocar um montezinho assim, ó. Porque eu tenho muita, mas muita torreta mesmo. Olha como é que ficou bonitinha essas torretas em cima da nossa casa. Caraca, o negócio ficou bom. Mas agora, será que funciona? Ah, é. Então, é hora da gente testar, né? Então aqui tem um porquinho, porquinho. Vai lá rapidinho pra ver uma coisa. Rapidão. Meu Deus! Tá, ela funciona. Corre, por quê? Corre, por quê? Porque ela funciona. Vai embora, vai embora, vai embora. Que é perigoso. Tá, então, Caer, já temos aqui a torreta. E agora, deixa eu ver se eu tenho mais uma armadilha aqui, ó. Tenho mais duas, hein. Bom, eu vou proteger aqui, Caer, com cerca elétrica. Mas eu vou proteger só do lado aqui, ó. Pros inscritos não passarem pra lá, ó. Acho super barato, que assim a gente vai ter que passar por cima da armadilha. Isso, e se eles, por acaso, atacarem aqui as costas da nossa casa, a gente também tem uma proteçãozinha, né? Você tem razão. E prontinho, aqui está, galera. Isso aqui realmente é uma cerca elétrica, tá? Então encosta aqui, Caer. Ai, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus! Mano, mano, é muito forte. Eu dei dois toquezinhos ali e eu fiquei com três corações. É, e agora, Caer, será que a gente tem ainda mais alguma coisa pra colocar aí? Com certeza. Olha só que negócio doido esse aqui, mano. O que é que é isso aí, mano? Um quadrado? O cara sumiu. Não, não é um quadrado. É uma lava de frente. Olha que legal. Meu Deus, uma lava cinza, mano. Uma lava cinza. Cara, isso aqui é muito forte. Ai, 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 socorro. É lava de verdade. Eu preciso de água, eu preciso de água. Ai, meu Deus do céu, corre. Ufa, estou bem. Boa, então acho que a gente pode colocar as lavas aqui em frente da nossa casa. Eu tenho 63 aqui ainda. E agora é só colocar essas lavas bonitonas aqui. Olha só. Mano, ela fica muito legal, Caer. Caraca, mano. Que negócio doido, né? Caraca, mano. Ela é demais, cara. Então vamos preencher isso aqui tudo com essa lava esquisita aqui. Eu nunca entraria numa lava assim, Caer. Eu também não, cara. Olha só. Essa lava aqui é forte quando você entrou nela? Ah, eu nunca entraria de novo, Caer. É isso, é isso, mano. Bom, e depois disso eu acho que eu ainda tenho uma cerca doida aqui. Eu acho que a gente está exagerando um pouquinho, Caer, nas armadilhas hoje, hein? Vou te contar a verdade. Cara, vai ficar impossível de entrar na nossa base. Caraca, galera. Está muito apelona a nossa base. Nunca os inscritos vão conseguir entrar aqui, velho. Nunca mesmo. E está pronto. Aqui, ó. Mais uma das armadilhas prontas. E aí, Caer? Será que está bom ou tem mais? Claro que tem, mano. Tem mais um negocinho aqui que é muito poderoso. Olha só que legal. Vou te mostrar o que isso daqui faz. Primeiro a gente cava aqui um negocinho para colocar esse bloquinho. E combina com esse negócio aqui. E aí eu coloquei errado, né? Eita, mas não quebra tudo. Olha lá, vai, Caer. Ah, meu Deus do céu. Tapa tudo. Obrigado. Agora a gente coloca aqui assim, ó. Ai, meu Deus. Calma. Assim. Assim. Beleza. Agora foi. Olha que legal. O negócio é um laser, velho. É um laser muito forte. Mas eu acho que a gente podia colocar umzinho para baixo, né? O que você acha? É, pode ser. Eu acho que também pode ser. Desse jeito assim, acho que fica mais legal. E agora a gente passa correndo aqui. Ai. Não, cara. Não, 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 não. Não está errado. A gente tem que fazer uma passagem secreta para a gente. Ah, mas é claro. Deixa eu passar aqui de novo. Olha, eu passei pelo meio. Então deixa, acho que a gente precisa passar de secreta em coisa nenhuma. Caramba, ou então precisamos, né? Porque se a gente, por um acaso, colocar uma coisinha aqui e a outra lá, né? Vai precisar. Ah, entendi. Que coisinha? Que coisinha? Isso aí, o seu laser não tem mais não? Acabou? Tem, tem. Com certeza tem. Desse jeito aqui que você falou, mano? Eita, ele quebrou o morco. Caraca, bom. Mas fica impossível de passar, né? Inclusive a gente também, né? Não dá para passar por aqui. É, agora sim. Agora não dá mais para passar pulando aqui, galera. Olha só. Ai. O cara não dá tempo para passar ainda? Que cara doido. Socorro, água de novo. Preciso de água. Ah, não preciso mais não. Beleza. Então vamos fazer a passagem de secreta logo? É agora, hein, mano? E aqui está a nossa passagem secreta. Então se a gente quiser entrar em casa, a gente vai ter que vir por aqui. Não pela frente, K.R. Ah, se a gente consegue entrar de forma segura na nossa casa. Assim, não é muito secreto, mas acho que serve, né? Estamos prontos. E quem será o inscrito secreto, K.R.? Bom, mano, eu não faço ideia. Será que a galera consegue acertar? Mas se você está curioso, deixa o like aí que você vai descobrir já, já. Parece que apareceram aqui alguns inscritos. Galera, eu preciso saber o nome deles, então vou chegar até a pontinha aqui. Está vindo, hein, K.R.? Meu Deus. Mano, olha o tamanho deles. Que bonitinho. Eu precisei ir para cima. Meu Deus, calma aí. Eu não estou conseguindo ver que é muito nome junto. É o Rian PK-XD que já está pegando lava ali. É maletinha. Acho que é maletinha. Maletinha. Mas vai estar aparecendo print aí também, né? Caraca, que legal, mano. Essa galera todinha aí que está aparecendo na tela agora é a galera que está ali na frente. Que da hora. O Nitz, olha que legal, mano. Já foi um, hein, K.R.? Já foi. Parece que a nossa armadilha deu muito certo. Já foi dois, três... Caraca, mano. Essa torreta é muito boa, cara. Ih, ih, ih. A última é a última agora, hein? Rapaz, esse é o mais resistente até agora, hein? Olha isso. Caramba, deve ser a armadura. A armadura dele parece ser bem resistente. E toma, mais um, mano. Conseguimos passar desses primeiros inscritos, mano. Bom, agora, K.R., tem um inscrito muito especial do nosso canal que está aparecendo aí agora. E ele é o inscrito secreto. E ali está ele, mano. Ele veio. Caraca, o gele... Mano, ele está segurando uma arma muito louca. O que é aquilo na mão dele? Sei lá, mano. É o nosso as chamas? O fogo? Sei lá, parece que sim, mano. Que da hora. Mas pelo menos que ele não consegue acertar, né? Ah, sim. É porque ele está agarrado ali. Se ele não tivesse agarrado ali, ele ia conseguir acertar. Ai, 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 ai. Ai, encostei no laser, encostei no laser. Água, água, água. Mas ele é forte. Ai, socorro. Ele te acertou o foguinho pelo jeito. Pulando de fuga, pulando de fuga. Corre, 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 corre muito. Meu Deus do céu, o geleia é muito poderoso. Estou aqui dentro já, hein, mano. Vem pra cá, geleia. Passa aqui pelas nossas armadilhas. Acertar ele daqui, será que eu consigo? Cuidado com o laser. Eu fui fazer isso, eu encostei no laser. Daqui a pouco eu vou tomar. Ele é um leisada dessa torreta aqui na cabeça. Mano, é muito satisfatório ver essas torretinhas atacando, né? Eu acho que agora a gente pode ir lá derrotar ele, cara. O que você acha? Eu também acho. Ele está agarrado ali no laser. Está agarrado ali no arame farpado. Não vai ter saída pra ele. Vou usar o meu super martelo aqui. Vou dar ele só uma. Toma, toma. Ah, não é só. Toma, é só. Ah, não é melhor isso. Meu Deus, jogou o geleia pra longe. Eu vou jogar ele em cima na nossa casa. Ai, ele é forte, hein? Ai, ele é... Tem que passar aqui por baixo aqui, ó. Pra não correr a gente encostar no laser. Nossa, mano. Já era, geleia. Perdeu, mano. Vamos jogar ele pra trás. Vamos jogar ele pra trás. Toma, mano. Ele foi pro outro planeta agora, velho. O geleia desistiu de estar com a nossa casa. Ops. Ele sumiu. Ele literalmente foi pro outro planeta. É, ele foi embora. Ele realmente desistiu. Não, não, não. Ele está na frente da nossa casa. De novo? Meu Deus do céu. Ele voltou pra lá. Ele voltou pra lá. Vamos pegar ele. Agora sim. Só um pouquinho de vida, hein, geleia. Já era, hein? Vou jogar ele pra cima da nossa casa. Será que dá certo? Pra lá. Ih, eu tô bom. Tá, ele tá realmente em cima da nossa... Não, agora ele achou nosso esconderijo, cara. Você vai fazer isso. Meu Deus, ele foi pra trás da nossa casa. Vai daqui, geleia. Já era. Que da hora. No vídeo de hoje, vários monstros irão atacar a nossa casa. Serão sete níveis. Um mais difícil do que o outro. E sempre que passarmos de nível, ganhamos um novo rack de construção para se proteger ainda mais. Então o nosso dinheirinho está aqui. Na verdade, é uma fortuna, né, K.R.? É muito dinheiro, meu amigo. E a gente já recebeu as primeiras armadilhas. Então a gente vai ter que usar elas pra proteger a nossa casa e o nosso dinheiro. E o primeiro monstro tá ali. Ele tá preso, galera. Daqui a pouco ele vai ser solto. Então a gente não pode perder tempo, né, meu amigo? Aqui, K.R. É o Bob Esponja EXE. Ah, descojouro que é peixe feio. A hora que esse portão abrir, a gente tá enrascado. Então a gente tem que pegar a melhor forma. Vamos lá, K.R. Corre, moço. Corre. Cara, como a gente vai ficar dentro da casa, eu acho melhor a gente cavar aqui essa parte da frente mesmo, hein? Acho super válido, moço. Que assim, a gente consegue colocar até o espinho, mas numa altura bem legal. O Bob Esponja só não pode dar a volta, né? Se ele der a volta, deu ruim. O que a gente pode fazer é aproveitar essas terras que a gente pegou aqui e encercar em volta também. Ah, você tem razão, velho. A gente pode fazer isso mesmo. Calma aí. Vou fazer aqui também. E assim fica só um caminho aqui na frente da casa, tá vendo? Pronto, beleza. E agora a gente tem que encher isso aqui de bloco de redstone, né? E agora é só a gente ir colocando aqui, ó, e esses espinhos vão aparecendo, galera. Esses espinhos aqui é muito da hora e muito poderosos também. Bom, ficou certinho. Quer dizer, só faltou esse aqui, mas tudo bem. Olha só... K.R. Oi. Me diz uma coisa. O quê? Como é que a gente vai entrar na casa? Ah, a gente pode passar por aqui, ó. Ah, faz todo sentido. Agora sim. E como a gente já tá protegido e é o level 1, galera, o Bob Esponja vai ser liberado já já. Ah, então deixa eu entrar aqui na minha casa. Ah, eu também. É, Kessy, eu acho que já chegou a hora dele ser liberado, hein? Não acredito, mano. Será que os portões... Ah, os portões se abriam. Abriu, 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 abriu. Ele tá vindo. Espero que os espinhos funcionem, galera. Ele tá vindo em direção a gente. Eu vou colocar meu machado na mão porque se não der certo eu vou dar uma machadada na cabeça dele. Tem que dar uma machadada mesmo, velho. Porque que bicho feio que é? Ele parou? Não, não parou, não. Meu Deus do céu, mano. Ele tá analisando. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ah, ele passou. Não passou, não. Pera, pera aí. Ele tá voltando? Ele tá voltando. Não, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Anda, cuidado, K.R. Ai, meu Deus do céu. Volta. Fecha. Toma essa machadada. Aí, velho. Não deu certo. Os espinhos são fracos. Caramba. É horrível esses espinhos, moço. Toma. Oxe. Derrotei, derrotei. Muito bom. Já que a gente conseguiu passar pro nível 2, já ganhamos a nossa próxima armadilha. É, e a armadilha é essa plaquinha aqui que eu acho que empurra, né, K.R.? É, eu acho que ela não é lá muito. Olha só. Empurra bem pouquinho, mano. Meu Deus. E pra vocês verem, galera, já tem um próximo monstro lá e eu acho que é o Sonic XZ. E ele tá até correndo todo de preso lá dentro, moço. Só que antes da gente fazer a próxima armadilha, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Esse é o desafio de vocês. Bom, e agora que vocês já deixaram o like, a gente tem que pensar em alguma coisa, K.R. Bom, como é um negocinho de empurrar, a gente só tem isso daqui, né, de ataque. Então a gente tem que pedir do Sonic que chegue aqui na nossa casa. Faz sentido, velho. Então a gente tem que tomar muito cuidado primeiramente, né, K.R.? É, porque a gente tá sem passagem. E vamos ter que colocar... Ah, meu Deus, ainda coloquei errado. É pro outro lado, é pra frente. Ai, não! Ai, viu? O negocinho me empurrou. E empurrou também ali, ó. Ah, meu Deus do céu. Alguém vai ter que pegar aquela plaquinha que eu joguei ali. Eu acho que vai ter que ser eu mesmo, né? Vai lá, mano. Mas acho que já tá acabando, olha só. Vai. E eu tenho 14 ainda, velho. Ah, então tá bom. É só ficar abaixado sendo empurrado. É só abaixar, moço. Ah, é verdade. É claro, já sabia, já sabia. Pronto. Beleza. E o que você acha da gente colocar essas 10 ali... Ah! Empurrando pra cá, K.R. Acho super válido, mano. Boa. Porque assim ele vai ficar indo de um lado pro outro e não vai conseguir sair. Só que faltou um, como sempre. Ai, meu Deus do céu. Vamos tirar de lá de trás, então vamos colocar aqui na frente. Acho que é melhor. É, vamos... Não, aqui, ó. Beleza. Pronto. Tá aqui, ó. Ah, boa. O único lugar que ele tem pra passar é aqui. E agora vamos entrar, K.R. Que daqui a pouco ele vai entrar também. Na verdade, não tem mais porque eu fechei. Tá ótimo. Meu Deus. Vem, vem, K.R. Não ficou muito bonito, mas acho que ficou até que mais eficaz. Dá uma bujinganga danada, galera. Mas conseguimos. Agora os portões vão se abrir, hein. Eita, abriu. Eita, o Sonic já tá livre. Já tá vindo rapidão, moço. Corre, Sonic. Quer dizer, cuidado, K.R. Meu Deus do céu. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Volta, Sonic. Meu Deus do céu. O cara endoidou o cabeção. Parece que nossas armadilhas estão dando certo, K.R. Ele não consegue passar. Ele não consegue enxergar, mano. Olha, que maneiro. Ih, rapaz, eu fico aberto ali. Meu Deus. Ai, foi derrotado. Boa. Meu Deus. Toma cuidado, seu cabeça de nuvem. Caraca, que aqui ficou aberto. E já estamos no level 3. E pro level 3, a gente ganhou esse bloco de redstone e ganhamos esse negócio doido aqui que detona o monstro. Esse negócio é muito forte, mano. Mas agora a gente tem que pensar, ó, Jack, vamos colocar isso daí. E se a gente olhar lá pra frente, o próximo monstro já tá preso na gaiola. E é o Green, velho. Olha lá, ele tá doidão lá dentro da jaula dele. Além de tá doidão, ele é muito famoso. Que isso? É verdade. Calma aí. Ô, Caio, eu tive uma ideia. Fala comigo. O que você acha da gente tirar esses... Nossa, eu vim muito longe. Foi mal, fala. O que você acha da gente tirar esses espinhos aqui, ó, e colocar as torretinhas aqui? Acho super válido, mano. Essa torreta aqui é muito forte. Ai, a gente coloca... Ai, pera aí. A gente coloca aqui. Só que agora a gente vai ter que tomar cuidado dobrado, hein. Tomar cuidado aqui. Eu tiro essas aqui. Acho que vai sobrar a minha. Ah, não. Dá pra colocar aqui, ó. Show de bola. Ô, beleza. E agora, Caio? O que a gente tem que fazer aqui? Olha, eu ainda tenho cinco negocinhos desses aqui, mano. Deixa eu tirar isso aqui, porque não vai precisar de tanto assim, né? Ah, é. Tem que tomar cuidado, porque se isso empurrar, a gente já era, mano. Você tem... Aqui, a gente pode fazer o seguinte. Pode consertar esse pedacinho aqui também agora. Ô, é verdade. A gente coloca aqui e conserta. Aí, beleza. É porque ele é bugado, né? É, a gente coloca esse aqui agora. Pronto. Agora você tá completando as armadilhas. Só que eu acho, Caio, que a gente pode fazer um pouquinho mais de armadilha aqui. Não é por nada, não. Pode? Como? Pode. Eu sobrou o negócio aqui, então a gente pode fazer. Ah, é verdade. Sobrou quantos aí com você? Sobrou nove. Ah, então acho que dá pra fazer alguma coisa. Sobrou cinco comigo dessa torretinha ali. Aqui, ó. Eu tô falando desse aqui, no caso. E assim ficou nossa armadilha. Mano, tá muito da hora, Caio. Cara, a orelha não tá aqui, velho. Mano, tá basicamente impossível de passar por esse lugar, mano. Tá muito maneiro. Será que vai ficar eficaz, Caio? Eu espero que sim, porque é difícil de passar. Até a gente conseguir entrar na nossa casa. É verdade. Então vambora, Caio, que daqui a pouco o Ruin tá sendo solto aí. Tá bom, então. Vamos lá, vamos lá. E parece que ele foi liberado, mano. E ele já tá vindo com aquele sorrisão maravilhoso dele. Você não vai passar nessas armadilhas, não. A gente vai ficar rindo, não, tá, Green? É, pode vir, Green. Pode vir, Green. Deixa eu abrir a porta aqui, ó. Já tomou ele uma. Já tomou ele duas. Meu Deus. Ele foi jogado pra frente. Agarrou, agarrou. Não tem como, não, Green. Já era, Green. Deixa eu puxar aqui a portinha aqui. Eu não quero que ele me veja, não. Não, pode até ver, ó. Ele não vai conseguir fazer nada mesmo. Aqui, Green. Não tá, né? Tá dando língua lá. Ele tá dando língua, Caio. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Já que você não vai passar, meu... Toma essa! Toma! Ah, socorro! Acho que essas armadilhas são muito perigosas, cara. Tão muito fortes, mano. Tá, a gente conseguiu derrotar o nível 3. Agora é o nível 4, Caio. Já ganhamos nossas próximas armadilhas. Só que, Caio, eu não sei se você reparou. Eu acho que as nossas armadilhas gastaram e quebraram no Green. É, eu tô vendo isso, cara. Parece que a gente ficou com um pouquinho menos de armadilhas. Então, a gente vai ter que reforçar isso daí. Caramba, galera. Só que agora a gente ganhou um negocinho aqui de ejetor e bomba, né? Bom, e eu tenho aqui também o nosso Wi-Fi de redstone. Ah, isso é maravilhoso. Só que como é que a gente vai fazer isso, K.R.? Ah, eu não sei. Tu vai precisando colocar aqui na casa. O que você acha? Aqui na parte de cima ou aqui na lateral? Sei lá. Vamos coletar um pouquinho de terra? Eu acho que eu já tenho uma ideia. Bom, a minha ideia é a seguinte. Aqui em cima a gente coloca... Faz uma espécie de arco, sabe? Acho que eu entendi. Só que vai ter problema, porque eu preciso colocar esse ejetor virado pra baixo. E não é fácil não, hein, galera. Ai, coloquei errado, K.R. Vem cá que eu vou te ajudar. Sabe aqui onde eu tô? Ah, mas é que o cara é um gênio. O cara é um gênio, né? E agora os ejetores já estão preenchidos com bombas. E tudo que sobrou é fazer um sistema de redstone pra funcionar, né, K.R.? E bom, como você vai fazer um sistema de redstone, eu vou colocar aqui o nosso receptor de redstone aqui, ó. Ah, show de bola que aí ele liga, né? Isso daí. Agora é só espalhar pelos ejetores. Agora que o nosso sistema de redstone tá pronto, tudo que eu preciso fazer é entrar na nossa casa e colocar aqui o nosso sistema de redstone por Wi-Fi com alavanca em cima e assinar quando a gente quiser. Aciona aí pra ver se tá funcionando, K.R. Tá bom, vamos ligar aqui, ó. Desliga e desliga. Pronto. Aê, beleza, mano. Tá funcionando corretinho. Agora para que vai gastar as bombas. Ah, é que agora tem que desligar tudo lá em cima. Ah, faz sentido. Ah, meu Deus do céu. Vai acabar com as bobas todas. K.R., corre que ele foi liberado. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, meu Deus do céu. Ele vai te pegar, velho. Entra, entra rápido. Meu Deus, sai daqui, Zubabão. Liga, liga o negócio. Meu Deus do céu. Tá, acertou ele. Agora sim, galera. Boa. Oxe. Já foi. Caramba. Que rápido. A bomba é muito forte, mano. Quebra aqui, mano. Quebra aqui. Pronto, pronto. Cortei o sistema. Meu Deus do céu, velho. É muito forte essas bombas. Caraca. Mano, foi muito rápido, velho. Deu nem tempo direito de ver o que aconteceu. Eita, olha só o negócio que a gente ganhou no nível 5, meu amigo. Caraca, pra que que deve servir? O que é isso, K.R.? Sei lá. Ai, ai, calma aí, calma aí. Que parece um canhão. É um canhão de mão. E olha só, parece que o próximo monstro já tá lá. Quem é aquele monstro, galera? Se você conhece, comenta aí. Nem dá pra ver direito que ele tá camuflado. Ele tá meio camuflado mesmo, mas não sei se a galera vai acertar quem é, não. Bom, mas como a gente já tá com o negócio aqui, não tem mais nada pra construir, eu acho que ele vai ser liberado, K.R. Bom, na verdade, eu acho que a gente podia, K.R., sei lá, colocar essas duas plaquinhas aqui, porque algumas quebraram de novo. Ai, meu Deus. Tá acabando todas essas armadilhas, galera. Será que esse a gente vai conseguir resistir ao monstro? Ai, eu coloquei a paquinha pro lado errado. É, só tem que colocar certo, né, K.R.? Só não coloca aqui na porta, porque aqui na porta... É, eu vou colocar aqui, ó, que acho que são as partes que a gente mais precisa de segurança, né, pra ele não entrar na nossa casa. É, mas a gente também fica sem segurança. É, mas você tem razão. Você tem razão, né? Ai, meu Deus do céu. Que perigo. E o monstro já tá vindo, moço! Tá falando sério? Ai, meu Deus. Que macabro esse monstro. Já sei, K.R. Abre a porta, abre a porta. E já vou começar a jogar o canhão nele, ó. E toma essa, vai. Porque esse negócio aqui tá meio difícil. Eita, o negócio é devagarzinho, K.R. É, mas devagarzinho, mas joga ele longe. Olha só isso. Uh, beleza, mano. Eu, eu... Oxe, passou pro dentro dele. Eu já vou ligar aqui, tá? Ah, liga aí, liga aí, vai. Toma essa. Eita, pra onde ele foi? Eu tô jogando pra cima. E aí, monstro, vai ficar só paradinho aí, é? Eu acho que ele travou. Eu tava brincando, eu tava brincando. Meu Deus, ele voltou, ele voltou. Caramba, pelo menos as bombas estão pegando nele, né, K.R.? Tava pegando nele a bomba, a torreta, tá jogando ele pra... Meu Deus! Jogou ele pra cima! Que pariu! Foi derrotado! Desliga, desliga rápido, calma aí. Desliga. Ah, socorro, K.R. É difícil desligar isso, tá? Ô, K.R., olha onde eu vim parar. Meu Deus, como é que você parou em cima, mano? A bomba me jogou aqui. Caraca! Tem dois redstones aí? Ah, não, eu tenho aqui, ó. Pronto, consertei o nosso sistema. K.R., parece que eu ganhei aqui algumas command blocks. O que será que tá escrito aí, mano? Cara, nela tem o comando de atirar alguma coisa, eu só não sei o quê. Bom, então a gente vai ter que configurar ela, meu amigo. A gente pode até reutilizar o sistema de redstone que tá aqui em cima. Nossa, faz sentido. É só eu colocar ele aqui embaixo. Eu só espero que não exploda a nossa casa, né? É, imagina, é aquele negócio que coloca TNT. Meu Deus do céu. A gente já colocou, galera. A gente só não sabe o que ela faz. O que você acha da gente testar antes que o... Pera, é o Hugwug? Pô, mas acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é testar mesmo antes dele chegar, né? É, vamos lá então, véi. Só que é difícil aqui, porque essas armadilhas e tal me interromp... Eu vou tirar esse negócio daqui aí, K.R. Tira, coloca outro lugar. Eu vou ligar aqui então, hein? Tá, liga aí que eu vou ficar aqui fora, vai lá. Ligue aí, o que que tá acontecendo aí? Meu Deus, tá tendo um monte de baba? Isso é boia? É, eu acho que é, mano. Olha isso. Meu Deus, que negócio engraçado. Eita, mano, que legal. Será que isso dá dano, K.R.? Deixa eu ver, vai. Ativa de novo aí. Vê aí, K.R., como é que funciona isso. É, é um negocinho que fica me acertando aqui. Ele é forte demais, mano. Meu Deus. Que legal. Só que tá empurrando pra lá, né? A bomba. Ah, mas é legal porque ela vai pro localis aleatórios. Mano, a gente já tá no level 6 e o Hug vai ser liberado, K.R. Bom, eu espero que essas bolinhas funcionam, né? E eu também, porque ele foi liberado. Ah, meu Deus do céu. Lá vem o monstro. Já vamos dar aquele dano nele aqui, ó. Com o canhão de mão. Aqui, ó. Bum. Dá mais essa. Ai, meu Deus do céu. Que que houve? Eu te acertei? Ai, minha cor, K.R. Ai, meu Deus do céu. Tô chegando, tô chegando. Nesse aqui atrás. Meu Deus do céu, o K.R. Foi derrotado, galera. Sem querer eu dei uma canhonzada nele. Meu Deus, eu vou entrar aqui pela lateral da casa. Oi, K.R., tudo bom? Tá, eu vou ligar agora as bolinhas, hein? Liga aí. Eu vou fechar a porta aqui pra ele não entrar aqui. Toma essa, Hug. Toma uma bolhada na cara. Pera aí, que que aconteceu, gente? Ai, meu Deus do céu. Parou de... Ah, não tá funcionando o nosso sistema de headstone. Mano, o sistema tá corrompido. Alguma coisa deu errado, K.R. Pronto, aí. Beleza. Show de bola. Voltou a funcionar. Ai, meu Deus do céu. Hug. Essa porbia é muito engraçada, cara. Tá, pelo menos ele não consegue atingir a nossa casa aqui, né? É, realmente. Meu Deus do céu. Você viu o que que aconteceu com o meu canhão? Eu vi. Ele foi lá pra cima. Essa bombinha é perigosa, hein? Calma aí, K.R. Chega pro lado, senão eu vou te dar uma bombada. Ah, tá. Ih, rapaz. Ele foi pro outro lado da casa, Kess. Hug. Toma essa. Meu amigo, tá difícil, hein? Eu acho que ele não vai chegar aqui nem a pau, K.R. Ele tá igual o pique-pongue de um lado pro outro, moço. Olha lá, a bolinha. A bolinha acertou ele. Ele foi derrotado. Que maneiro essa bolinha. Finalmente chegamos no level 7 e agora é o último. E pra completar, Kess, olha só o que que a gente ganhou. Que negócio doido é esse aqui, velho? Cara, eu acho que é tipo uma torreta. Ah, torreta de arma, mano. Isso aqui deve, sei lá, fazer um estrago do monstro. E o próximo monstro é a Momilong Legs. É a maior de todas, K.R. Rapaz, a gente vai precisar dessa torreta, porque eu acho que ela é mais forte também. E eu já vou dar ali um tiro de canhão aqui nela. Toma essa, Momilong Legs. Mas tá fechado, cara. Não vai acertar. É, mas o meu canhão também não é tão forte, não. Mas bota a torreta aí logo aí, K.R. Tá, vamos lá. Bom, pra gente fazer essa torreta eu tive uma ideia bem interessante. A gente tem que colocar energia nela, né? Então eu vou colocar energia aqui no meio e vou colocar as torretas nesse cantinho aqui, ó. Dessa forma assim a torreta fica ligada. É, mas ela vai virar pra trás assim mesmo? Mas eu acho que quando aciona ela, acho que ela vira pra frente. Ah, então tá bom, porque ela tá virada pra trás, né, véi? Tá, mas agora a gente vai ter que fazer uma coisa, K.R. Vamos ter que colocar o seu nome aqui pra torreta não te atacar. Ah, então coloca meu nome aí, véi, que eu não quero ser atacado por torreta nenhuma, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos colocar isso aqui, então. Bom, agora que a gente já conseguiu configurar as torretas, agora é só colocar as munições aqui. Que é essa munição? Estilhaçante? Caramba, que legal. Agora sim conseguimos colocar as torretas pra funcionar. E olha como é que ela fica bonita, K.R. E pelo menos elas estão pra frente agora, né, K.R.? É, pois é, porque tava pra trás e não tava funcionando. Bom, mas agora vamos entrar, porque daqui a pouco a pessoa win aí, o monstro vai ser solto. E aí, quando o monstro for solto, as torretas vão ter que trabalhar, meu amigo. Não só as torretas, como todas as armadilhas. E parece que aconteceu. A jaula até quebrou, K.R. Saiu tudo, meu amigo. Olha só que maneira ela tá vindo. Vai, torreta, funciona a torreta. Vai, torreta, pega ela, torreta. Começou, começou, eu quero ver. Meu Deus, que maneiro. Aí, liga esse negócio aqui. É verdade, tem que ligar, mano. Toma essa, meu meu long legs. Caraca. Meu Deus. Foi muito rápido isso, véi. Que que é isso? Essa torreta é muito boa, mano. Agora vem cá, K.R. Eu tenho que fazer um negócio contigo. Fica ali na porta, rapidão. Tá, beleza. Calma aí, fica paradinho aí, não se mexe. Toma essa. Mas que por quê? Bom, o dinheiro é nosso, galera. Conseguimos sobreviver a tudo. E isso é o fim. Se você gostou, deixa o seu like. Bota aí, K.R. Eu tava brincando só. Tô chegando, moço.